Makenio Arata é um ator nipo-americano nascido em 16 de novembro de 1996, em Los Angeles, Califórnia. Ele é filho do ator Sonny Shiba e da ex-atriz modelo Yoko Nojiwa. Makenio começou sua carreira de ator no Japão e ganhou popularidade por seus papéis em filmes como Shihayafuru, 2016, e Pacific Rim, Uprising, 2018. Ele também apareceu em dramas de televisão e chamou a atenção por suas versáteis habilidades de atuação e presença encantadora na tela.